Quanto vale um sorriso? Ver sorrisos assim não eram tão comuns. Com o surgimento de filmes como Patty Adams, O Amor é Contagioso, as pessoas puderam entender o que esses doutores da alegria proporcionam. E não tem idade para ser atendido por essa turma da ONG Sorrir é Viver. Eles invadem os quartos, tocam música, trazem carinho e atenção. E assim enchendo palões de esperança que agitam a galera. Sente só a animação. Outro trabalho de tirar o chapéu é feito pelos doutores da alegria. Esse pessoal está na ativa desde 1991 pintando o rosto e levando a cada criança ou adulto um pouquinho de diversão. Quando eles chegam, os olhares das crianças brilham. E muitos pedem para ficarem um pouquinho mais. Você está curioso para saber a especialidade deles? Outra ONG que leva a sorrir até no nome é essa aqui. A Sorri, com sede no interior do estado de São Paulo. A gente da PTV foi lá conhecer de perto a história desse pessoal. Essa aqui é a Turma do Bairro. A Turma do Bairro é um grupo de bonecos que faz apresentações teatrais, interativas em escolas, empresas, clubes, associações, onde quer que haja adultos e crianças interessadas em justos e novos conceitos a respeito das pessoas com deficiência. O espetáculo, ele na verdade é um programa educacional, ele não é só um espetáculo de entretenimento. Embora ele seja divertido, mas a ideia é falar sobre acessibilidade. A Grotada fica ligada o tempo todo no bate-papo do Marcos, o bonitão com a Pathy. O que foi, Pathy? Aconteceu alguma coisa com você? Você se machucou? É, comigo? É. Não? Não, também, tá legal. Bonito. Ah, por causa disso aqui! Isso aqui! Não, não, ô papai! Sabe o que é esse aqui? Uma cadeira de rodas! É esse daqui, menina. É o meu carrão, rapaz. Ou então, das curiosidades que a Pathy tem sobre como é para o Ronaldão se locomover. Sabe como é que eu ando por aí sem cair? Como eu não enxergo, eu uso a minha... Super bengala ninja. E aí, quando tem alguma coisa no caminho... Ai! Desculpa, Pathy, eu consigo sentir como é a minha bengala, em relação aos meus olhos. Olha, eu senti também, viu? Desculpa, Pathy. Tudo bem. Na verdade, a ideia principal é educar as crianças para que essa construção vá acontecendo naturalmente na vida delas. Isso nos facilita para quando nós vamos desenvolver o trabalho nas empresas, fazendo a inclusão profissional de pessoas com deficiência, através de dois programas que são formação profissional e o Arte Cidadania. A turma do bairro diverte e leva informação para todos os públicos, desde crianças a empresários. Sempre a nossa preocupação é trabalhar as questões que envolvem a deficiência. Então, hoje nós temos cinco projetos, cinco programas, cada um tendo um foco, né? E a inclusão sempre sendo a prioridade, né? Para Genivaldo, que dá movimentos ao boneco cadeirante, ações como essa vai muito além de divertir. Acho que é questionador. Faz a criança se colocar um pouco no lugar do outro, né? Os adultos também, que vêm assistir o espetáculo. Que hoje em dia você... a gente está acostumado muito a ouvir a queixa do outro como se fossem mazelas, né? Ai, coitadinho, ah, não sei o quê e tal. Não é essa a ideia. Mas será que somente ações como essa é possível fazer a inclusão? Eu acho que o que a gente faz é uma tentativa de abrir os olhos. É um convite. Vamos fazer isso juntos? Se as pessoas toparem esse convite, é uma receita simples. Generosidade e respeito. O pessoal da Sorri tem essa consciência que só a arte não fará todo o trabalho. É preciso mais. Aqui, essa garotada aprende de um jeito divertido a confiar no próximo e saber que eles são responsáveis pelos outros. Um jogo de autoconhecimento. E isso que você viu aí dos jovens participando tem a ver com essa forma de trabalho, né? Porque eles aprendem a pensar. A ONG Sorri é voltada à inclusão, mas não somente de crianças e adolescentes, viu? A gente tem um projeto com idosos, né? Os idosos são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o computador, né? Hoje, eles já estão nas redes sociais, eles estão mandando a cartinha para o neto, a carta para a filha, né? Porque a gente faz a inclusão digital, né? Trazendo. Isso também é inclusão, né? Isso também é inclusão social, é digital, mas é social, porque olha quanta coisa, quanto contato eles conseguem ampliar, né? Através, então, do computador. Manter a ONG é uma prova de amor e dedicação. Nem sempre surgem voluntários ou doadores para ajudar. Aí, é se virar do jeito que dá. Você faz bazares, você faz festa, você faz feijoada, você inventa, né? E nós estamos no momento de inventar e bastante. Saiba que você pode ter essa turma do bairro na sua empresa ou na sua escola. Estando dentro de programas educacionais, dentro de escolas, empresas que precisam treinar funcionários para ter contato com acessibilidade, na rua, em eventos que falam sobre acessibilidade. A gente está levando os bonecos para lá, para debater a questão e construir um mundo melhor. Ajudar, pelo menos, com um pouquinho que a gente pode oferecer. Ele colocou uma barra do lado, assim, e outra atrás. Aí eu passo pela porta. E aí? E aí eu vou pelo corredor. E aí? Aí eu entro no banheiro. E aí? Aí eu seguro uma barra. E aí? Seguro na outra. E aí? E aí? Uop! Aí sentado na privada. E aí? E aí? E aí? Hã? 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 Aí isso eu uso a imaginação.